A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutou, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Fala aí seus fãs de Rodrigo Pimpão, fechem o RedTube porque está começando mais um gol da zoeira nessa porra De um jogo que foi mais louco que o Jobson, o maior time do Rio venceu o líder Corinthians E com direito a gol do Brinaldo e do general Rabelo Vamos deixar de enrolação e soltar a vinheta que todos os botafoguenses aprenderam a amar, admirar e respeitar Então soltar a vinheta editor Mulambo escroto Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria! O primeiro gol do maior do Rio, veio depois de um escanteio Que João Pirlo cruzou pra área E o Brenner Dolves que mandou o pró-gol, puta que pariu É gol do Botafogo Chupa Corinthians O maior alvinegro do Brasil é o Botafogo, porra Na hora do gol do Brenner eu fiquei mais embrasado que o Jobson nas noitadas Esse Brenner joga pra caralho A FIFA cometeu injustiça em não indicar ele pro prêmio de melhor do mundo Mas todos nós sabemos que ele é o melhor da porra toda Porque ele joga no maior do mundo Sem mimimi O time dos alemão empatou depois de uma jogada bosta Que a nossa zaga deu mole E o viado do João mandou pras redes É gol do Corinthians Pra alegria do primeiro comando da capital Mais conhecido como PCC O gol da vitória do maior do Rio Veio depois de outro escanteio Que o general Rabelo mandou de cabeça pro gol Caralho É gol do Botafogo O meu Botafogo é gigante, porra Na hora desse gol eu gozei preto e branco Chupa Corinthians O maior alvinegro que venceu Esse Igor Rabelo é um mitão da porra mesmo Ele é a mistura do Piquet com Sérgio Ramos Prevejo o Rabelo parando o CR7 E marcando o gol do título na final do Mundial em 2018 Sem mimimi Acabou o carro O general chegou O general chegou Acabou o carro O general chegou O general chegou O gol da zoeira vai ficando por aqui Mas antes eu gostaria de mandar um salve para Rafael Belo Lídia Tavares Loma Cristine Elton Paiva BFR Lipe Minnelli Felipe Rangel Tiago Rangel Carlos Colares Melina Ferreira Júlia Andrade Gabriele Almeida Jéssica Soares Victor Minetti DG Oliveira Guilherme Dias João Hazard João Pedro BFR Deimerson Dias E pra rapaziada da página Fogão da Massa Tamo junto seus fãs de Dantler Se você gostou desse vídeo Não esqueça de compartilhar pra ajudar o Bond Diz a lenda que quem não curtir é flamenguista Tamo junto rapaziada